A gente passa a vida inteira achando que quando eu morrer a gente estiver no céu. Daí a gente vê que o céu é... Os seus olhos. Por que tem os olhos também? Os seus olhos são os mais belos que ele já viu. Que às vezes tem que fazer força pra não ficar hipnotizado. Que podia ficar horas sem fazer nada. Os seus olhos são um prédio. Como você sabe que eu existo? Eu tenho certeza que você existe. Por quê? Porque eu não conseguiria te orientar. So let me hold, hold of your hands and the holes of my sweater.